Olá, meu nome é Patrícia, eu venho de Belo Horizonte para participar do Campus Park e estou surpresa com o evento, com a organização e acho que é uma oportunidade única de interagir com tantas pessoas, de ver o ciário mais novo em matéria de tecnologia relacionada a informática, é uma oportunidade de estar conhecendo pessoas, de ter contato direto, acho que isso é importantíssimo, de estar com muitas pessoas, não só direcionado a games, mas em qualquer outra área, áreas de trabalho, de inclusão digital, estar construando de palestras, isso tudo é de grande importância para nós, é muito divertido ver computadores modificados, essa criatividade é imensa, a organização é muito bacana e é isso, eu estou gostando muito, vim acompanhando o sobrinho e estou surpresa porque eu acabei entrando muito mais no clima do evento do que eu imaginava, é um privilégio poder estar participando.